Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade, vendo o que tem de melhor e também os problemas e trazendo pessoas que possam discutir a nossa cidade procurando soluções. E um dos grandes problemas enfrentados pela nossa cidade é a quantidade de lixo, onde colocar tanto lixo, é tanta coisa que se produz nessa cidade e o aterro que nós temos aqui na cidade de Guarulhos, um dos melhores do mundo, já está com seu tempo de vida útil no fim. Uma das soluções é bastante simples, só que é difícil de ser colocado em prática, parece que falta uma certa falta de vontade. Para falar um pouquinho sobre uma dessas soluções, nós trouxemos aqui um amigo nosso para falar sobre reciclagem, é o Cristiano. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Roberto Samuel. Obrigado aí à TV Cantareira pela oportunidade para a gente escarecer um pouco a questão da coleta seletiva aqui na cidade. Primeiro, vamos saber quem é Cristiano. Nasceu aonde, Cristiano? O que você fazia antes de entrar nessa empreitada que é o trabalho de reciclagem? Você nasceu aonde, Cristiano? Eu nasci aqui mesmo na cidade, sou filho da cidade e antes de trabalhar com a questão de ser catador, eu era serralheira aqui na cidade mesmo. E aí começou esse trabalho. Me conte um pouquinho como é que nasceu essa questão, essa, na verdade, é uma cooperativa. Qual o nome da cooperativa, onde fica e quando é que começou esse trabalho? O nome da cooperativa é Copa Reciclável, ela está localizada ali na região do Taboão, na Rua Estrela do Oeste, 119. A gente iniciou aí a Copa Reciclável em 2003. 2003. Essa rua fica ali no Parque São Geraldo, ali em frente aonde era a antiga Chiclete Adams, é isso? Isso. Quantas pessoas trabalham nesse local? Hoje nós temos em torno de 80 cooperados que trabalham lá. E isso dá dinheiro, rende esses 80 cooperados, eles sobrevivem com essa reciclagem? Isso. Hoje a retirada lá está em torno de R$ 950,00 para cada cooperado. Para cada pessoa R$ 950,00? Isso. Acima de um salário mínimo, né? É muito interessante. Isso, né? E como é que funciona? Vocês vão buscar esse material na rua, o pessoal traz, esses 80 cooperados, eles trabalham todos internos ou eles trabalham interno e externo? Me explica como é que funciona. A gente tem coleta seletiva em nove bairros aqui da cidade, nós temos o programa Escola Recicla da Prefeitura, Secretaria Recicla, tem os 15 PEV da cidade e nós temos três lojas aqui do Extra que fica um ponto de entrega no estacionamento, onde todo o material reciclável que os clientes vão fazer compra, ele deposita lá e vai para a cooperativa. A cooperativa já tem um veículo que busca, como é que é? Hoje nós temos três caminhões da Prefeitura agregado, nós temos mais três caminhões da cooperativa e mais três caminhões de uma rede chamada Rede Cata Sampa, onde estão envolvidas várias cooperativas. Muito interessante, né? Me diz o seguinte, e se uma outra pessoa quiser se agregar a essa cooperativa? Existe um contrato, como é que funciona? Explica para nós. Por exemplo, se uma pessoa que estiver nos ouvindo, fala assim, olha, eu quero começar a ajudar também, eu quero trabalhar, já que eu acho que 900 e poucos reais é interessante para mim. Como é que são escolhidos esses cooperados, Cristiano? Então, a pessoa vai até a cópia reciclável, ela faz uma ficha de adesão, assim como a necessidade de um cooperado, a gente chama ele, liga lá para ele, né? E assim que ele passar por um prazo de 90 dias lá, que é um prazo de integração, aí ele assina um termo de adesão com a cooperativa. E quais são as obrigações dele? É, aquelas obrigações de sempre, ele não faltar no serviço, chegar no horário, né? E cumprir a carga horária que a gente determina, porque ele acaba sendo um sócio cooperado, né? Cristiano, você é o presidente dessa cooperativa? Isso, eu estou fazendo um ano de mandato, falta mais um ano para terminar meu mandato. E como é que são escolhidos os presidentes? Existe o presidente e uma diretoria? Como é que são escolhidos entre os cooperados? Como é que é? Isso, a gente, a diretoria tem um mandato de dois anos, e quem escolhe são os cooperados, né? E a diretoria, né? Tem o presidente, o diretor administrativo, o financeiro, o conselho fiscal. Qual a importância, na sua opinião, dessa cooperativa na vida desses cooperados? Eu acho que é muito importante porque, assim, a gente tem que se adaptar um pouco a esse sistema cooperativista, né? E isso acaba agregando muito valor hoje no mercado, porque a gente mesmo vai fazer o nosso valor do nosso rendimento. Então, assim, a gente não vai ter um valor fixo todo mês. A gente sempre vai brigar e lutar para aumentar o nosso rendimento, né? A gente chegou ao tempo de ganhar 200 reais por mês. Hoje nós estamos 900 e poucos reais. Ainda é pouco, né? A gente querendo mais. A gente está vendo que a prefeitura, com o prefeito, a gente vai assinar um contrato, que é um decreto federal, que fala que a prefeitura tem que contratar as cooperativas sem licitação. Então, a gente não pode concorrer com nenhuma empresa. E nisso a gente vai agregar mais valor na retirada dos cooperados. A gente calcula que chega em torno de 1.500 reais para cada cooperado com a contratação da prefeitura. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Me diz o seguinte, quantos quilos, quantas arrobas, quantas toneladas vocês conseguem reciclar? Você já tem essa medição? Hoje, essa quantidade, pelo número de habitantes que tem na cidade, é muito pouco, né? Hoje a gente tem mais ou menos 240 toneladas ao mês de comercialização. Vocês conseguem fazer 240 toneladas por mês? De comercialização. É muito material, não? É pouco ainda, né, para a cidade, né? É muito assim para nós, né? Eu acho que é quantidade, né? É bastante coisa. E o que vocês reciclam lá, me diz? Quais são os materiais? Papelão, prático, ferro, vidro, isopor, caixinha de leite, materiais eletrônicos, né? Porque tem um grande problema aqui na cidade, é o descarte do material correto, do material eletrônico, né? Onde que eu vou levar aquela TV véia, né? Onde que eu vou levar o fogão? Então, lá, a cooperativa, a gente aceitamos. Óleo de fritura também, que é outro problema aqui na cidade também, que acaba entupindo a rede de esgoto também. Bom, vocês já têm um trabalho, assim, de procurar fazer uma ronda em certo bairro, certo dia da semana? Começou a fazer esse mapeamento com esses carros que vocês têm, não? Isso, tá? A gente tem, um dia na semana, a gente tem uma coleta em cada bairro, em nove bairros aqui da cidade. Quais são esses bairros? Você lembra? Pelo menos de alguns, para a gente dizer aqui? Então, na segunda-feira, a gente realizamos a coleta no Carmela, no Bom Sucesso. Ó, então, segunda-feira, no Carmela e no Bom Sucesso. Bela Vista. Bela Vista, ali na região do Otabuão. Isso. Bela Vista, que dia? Na segunda também. Na segunda também. Bom Crima, ali na próxima, ali, a Brigadeiro Faria Lima, a segunda-feira à noite. Certo. Terça-feira a gente faz no Vila Barros, quarta-feira no Inocope, quinta-feira a gente faz no Vila Fátima, sexta-feira a gente faz no Maria Dissa e no sábado a gente faz no Monte Carmelo. Muito. Sou bastante, hein? E assim, a gente retira também duas vezes na semana no Recicla Cidadão do William Panek. É verdade. Eu ia, inclusive, citar um amigo nosso que tem um trabalho fantástico, o William Panek. Chama-se um projeto dele chamado Recicla Cidadão. Olha, um trabalho realmente que merece todo o nosso aplauso. Parabéns para o William. E que tem feito um trabalho realmente espetacular como o pessoal aqui da reciclagem, né? Me diz o seguinte, se a pessoa quiser também, de outros bairros, querer ajudar, porque muita gente acaba também fazendo até aquela coleta seletiva dentro de casa, ou então com essas novas torres de apartamento aí, de repente o síndico também quer colaborar, ele tem algum telefone que ele possa ligar, que ele possa entrar em contato com vocês, Cristiano? Tem sim. É o 2441-0619-288-0313 e nós temos um site também, que é www.copyereciclável.com.br. Inclusive, nós pegamos algumas imagens do pessoal trabalhando, eles me mandaram aqui, nós pegamos através do YouTube, é um material que você vai ver que ali é muito grande, eu vou pedir para o Rafael começar a passar essas imagens. Olha, é um local, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de material que eles trabalham, né? É muitas e muitas toneladas que eles trabalham e faz um trabalho realmente fantástico, né? A Prefeitura de Guarulhos tem desenvolvido um trabalho pioneiro na questão da reciclagem, você vê que são pessoas simples e pelo que ele me falou aqui, a quantidade realmente é impressionante, né? Mais de 200 toneladas. Isso, 240 toneladas ao mês. 240 toneladas ao mês. E é impressionante também, a gente vai vendo nesse lixo, né? Que a gente joga, né? Esse lixo, tem muita coisa, que é um lixo rico, né, Cristiano? Muito rico. Você encontra coisas importantes. Fala um pouquinho mais sobre essa questão desse lixo que é encontrado. Então, hoje com essa chegada das novas TVs, né, os pessoal acabam descartando aquelas TVs boas ainda, né? É verdade, é impressionante. O pessoal, o que você encontrou já de mais interessante no lixo? Lá a gente acha, vem muitos aparelhos bons, vem, de vez em quando também aparece dinheiro, aparecem celulares bons, né? Tem vezes que a pessoa guarda o dinheirinho lá dentro da caixinha de remédio, esquece, você joga a caixinha de remédio, aí parece 500, 400 reais. Olha que beleza, hein? De vez em quando parece bastante lá. Você já encontrou uma nota assim de... Já, recentemente, não faz muito tempo, a gente achou, deu na caixinha de remédio 500 reais. Olha que maravilha. Pensa que você está trabalhando lá, de repente... Olha, eu vou te falar um negócio, quando eu vou nas feiras, né, eu gosto muito de... Em feira, eu acho que eu gosto daquele cheiro de fruta, tal, de verdura. E você vê a quantidade de salada que é jogada fora. É uma coisa assim, é de surdo. Num país que ainda temos muita gente ainda passando fome ou comendo de forma errada, você encontra salada, tomate jogado fora, né, Cristiano? Sem dúvida, hein? E quando a gente trabalha nessa questão da reciclagem, a gente percebe o quanto o nosso lixo, né, é rico, não? E como é rico, hein? É uma coisa impressionante. Vocês têm plano de ampliar esse trabalho, não? Então, nós tinha outra central... Você falou do tamanho, mas você não falou do tamanho da área, a área que você tem lá. Pelo que eu vi ali, é bem grandinho o local, hein? É, bem grande. Nós temos, então, de mil mil até mais ou menos lá de área. E a gente tem um galpão com os equipamentos que a gente conseguiu com o recurso do BNDES a fundo perdido. O BNDES construiu o galpão, comprou duas prensas, uma esteira. A gente tem um caminhão que acabamos de comprar agora, recentemente, um caminhão novo com o recurso da Funasa. Ah, que beleza. Uma balança rodoviária, um comprimento de esteira. E tem outros caminhões lá que a gente conseguiu com o governo federal, através da rede Catassampa, né? Que a gente, através da formação da rede, o governo federal está liberando recursos para a gente. Tudo a fundo perdido. Mas tem dois caminhões lá que a gente comprou com o recurso da Petrobras também. Então... E você acha que esse tipo de experiência que está dando certo lá na região do Tabô, ali no Parque São Geraldo, né? É possível montar em outros pontos da cidade, por exemplo, nos Pimentas, no Carmela, no Labras, Soberana? Como é que você vê essa questão de ampliar esse trabalho? Então, na região dos Pimentas, a gente tivemos uma área ali do lado da OBS, ali do Jurema. Os moradores não aceitou, então, com o recurso, no Ministério Público, na Câmara, e mesmo assim a gente conseguiu. Mas depois, com alguns problemas, o prefeito retirou o... A gente tinha até recurso já do PAC para a construção. O prefeito depois retirou lá de fazer essa construção da área. Aí acabamos perdendo o recurso. No Bom Sucesso, a gente tinha uma central de triagem por causa de vândalo, colocaram fogo e tivemos que sair de lá. Mesmo assim, no Bom Sucesso, nós tínhamos outra central lá, já estava funcionando. E tocaram fogo? Colocaram fogo lá e tivemos que sair de lá. Agora nós temos outra área lá, mas também nós tínhamos um recurso de uma emenda parlamentar. Acabamos perdendo também. É uma luta, né? É uma luta. E pior, sim, que a cidade é muito grande. Uma central só nós é suficiente. Precisamos ter, no mínimo, umas cinco, seis centrais. Mas aí, na hora que a gente consegue captar o recurso, a gente acaba perdendo o recurso do governo federal. Que pena, hein? Eu acho que, do jeito que nós estamos, nós temos que pensar na cidade como um todo. Aliás, eu penso que, muitas vezes, nós pecamos porque nós não gostamos da nossa cidade. É tanta gente que... Nossa cidade é feita de imigrantes e parece que a gente não criou ainda muito raiz com a nossa cidade. Não existe um amor muito profundo com a nossa cidade, tá certo? Olha, estamos conversando aqui com o Cristiano. Queria agradecer ao Cristiano. Cristiano, muito bacana o trabalho que vocês desenvolvem lá. Vou ver se um dia a gente passa até lá para até pegar algumas imagens, conversar com os moradores. Que eu tenho certeza que melhoraram muito de vida. Sem dúvida. Hoje em dia, ganhar quase mil reais no país que nós estamos não é fácil. Principalmente uma coisa bacana de cooperativismo que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigado. E eu espero um dia poder passar lá. Com certeza, toda a equipe vai passar lá para a gente dar uma olhada nesse trabalho de vocês. Muito obrigado, Cristiano, por ter vindo aqui e não aceitar o nosso convite. Eu que agradeço e convido aí quem quiser ir lá conhecer. As portas estão abertas lá. Vamos repetir, então, o endereço. Rua Estrela do Oeste, 119, Jardim São Geraldo. Atrás do atacadão ali da Otávio Braga. Para quem, se você tiver ali na Silvestre Peris de Feita, você pega e desce a engenheiro Alberto Leimer. Isso. Desce a Alberto Leimer. Deve ser a primeira, a segunda, a terceira, a esquerda. A segunda. A esquerda. A segunda esquerda. Muito fácil, né? E o telefone? É o 2441. 2441. 0619. 0619. 0619. 288. 288. 0313. 0313. Então, vá conhecer esse trabalho. E você, empresário, você que gosta da nossa cidade, vá conhecer o trabalho dos meninos lá, que é muito interessante. Obrigado, Cristiano. E vamos para um rápido intervalo. E na volta aqui, vamos conversar com um cara poderoso, hein? O cara que conhece tudo. E vamos falar sobre o PCdoB, o Partidão, que teve uma conferência muito interessante nesse domingo. Vamos conversar com o Toninho Silvan. Vamos para um rápido intervalo. E na volta aqui, o Partidão aqui do nosso lado. Felice ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou o Edmilson Girão, convidado a todos vocês, as instituições do sindicato, trabalhadores da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos escola de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui, a disposição para vocês. Médico-oculista, convênio médico para a família toda. Se chegar aqui, não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo o que o trabalhador precisa, que o sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada a mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você agora, trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas e Guarulhos. Diretor-presidente Irapuã Siqueira. Informações 2447-0945. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.